A Individuali tem uma sugestão pra você. Que tal você começar a pensar já no inverno? E com desconto, então, melhor ainda. Peças de inverno aqui na Individuali pra você com 20% de desconto. Isso mesmo, 20% de desconto no pagamento à vista. É bom demais, não é verdade? Além disso, você encontra aqui preços maravilhosos e também roupas belíssimas pra você ficar elegante. Você que trabalha com a sua imagem precisa cuidar aí das suas roupas, roupas com excelente acabamento. E é claro, você quer pagar um preço justo por isso. Você vai encontrar diversidade aqui, viu? Inclusive tá acompanhando aí nas imagens que você tem blazers aqui de diversos modelos. Agora, se você quer aproveitar e também comprar os acessórios pra compor todo o visual, você vai encontrar gravatas, meias, cintos aqui também. E as mulheres não ficam de fora, viu? Tem camisas femininas aqui na Individuali também. E bem, 34 da Rua da Conceição, quase esquina com a Glicério e sem aquela dor de cabeça de estacionamento, porque tem estacionamento conveniado, parcelamento em até seis vezes nos cartões. Aproveite!